Olha, a Globo tá indo pra cima do Bolsonaro. Quase todo dia sai um escândalo novo contra o Bolsonaro no Jornal O Globo, ou no Fantástico, ou no Jornal Nacional, ou em alguma mídia do Grupo Globo. Hoje foi que a primeira esposa de Jair Bolsonaro, que é mãe de Flávio Carlos e Eduardo Bolsonaro, ela comprou em 1995 um apartamento por R$ 95 mil e pagou em dinheiro vivo. E aí, você fala, ah, Tiago, mas é só R$ 95 mil. Calma, em 1995 o salário mínimo era de R$ 100 por mês. É, a gente tá acostumado, depois dos governos do PT, que os salários aumentaram muito, mas naquela época era apenas R$ 100 por mês o salário mínimo. E ela pagou 950 salários mínimos em cash, em dinheiro vivo por um apartamento. Só que tem uma coisa, o salário do Bolsonaro como deputado era R$ 8 mil por mês, um pouco menos de R$ 8 mil, R$ 1 mil e oitocentos, uma coisa assim. Era o salário de deputado federal em 1995. O salário da esposa dele, que era vereadora no Rio de Janeiro, era menor ainda, era menos de R$ 5 mil por mês. E mesmo assim, eles conseguiram R$ 95 mil em dinheiro vivo. E aí depois, o Queiroz faz vários depósitos em dinheiro vivo pro Flávio Bolsonaro, inclusive pra esposa do Flávio, inclusive pra Micheque. E aí, o Flávio Bolsonaro paga em dinheiro vivo o apartamento. Um outro policial, amigo do Flávio Bolsonaro, paga em dinheiro vivo também, prestação do apartamento. E a família Bolsonaro só trabalha com dinheiro vivo. Mas o que acontece com esse povo? Eles não sabem fazer transferência bancária. Tudo bem que em 1995 não tinha aplicativo de celular, mas eles não sabiam ir no banco, assinar o documento, fazer a transferência. Ou, como todos os criminosos do mundo fazem, eles usam dinheiro vivo porque é dinheiro ilegal, porque é dinheiro roubado do povo. Curte o vídeo e se inscreve no canal. A gente faz aqui oposição ao bolsonarismo todos os dias. E não é uma vez não, às vezes duas, três vezes. Além aqui do canal no YouTube, tem um segundo canal meu no YouTube, chamado Tiago dos Reis, onde eu publico resumos de cada vídeo, com oito minutos, pra quem não tiver tempo de assistir dez, quinze minutos. Também publico no Twitter todos os dias vídeos curtos de dois minutos. Também publico no Instagram e no Facebook vídeos mais curtos. Então a gente faz oposição todos os dias. E mais do que isso, a gente também tá começando agora a colocar outdoors contra o Bolsonaro, como esse aqui, ó. Tá vendo que cara de zumbi que ele tá? Porque estão colocando em todo o Brasil. Já estamos fechando hoje outdoors em Florianópolis. E em outras cidades. Já fechamos ontem em Curitiba, no Rio de Janeiro. E, ah, também estamos fechando em Belo Horizonte. Então, já já vai ter em várias capitais do Brasil e em cidades menores esse outdoor. E eu vou mostrando conforme forem instalados. A próxima bi-semana, os outdoors são pagos e veiculados a cada duas semanas. É na semana que vem. Então, a partir da semana que vem, vai ter vários outdoors pra mostrar aqui no canal. E vocês vão ver em várias cidades. Agora, quem quiser ajudar com os outdoors, por acaso, se torna membro. Clique no botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário, tem conta bancária, tem o Apoia-se, o PicPay, pra ajudar a gente a colocar mais outdoors no Brasil. Aproveita e comenta onde você quer que a gente coloque outdoors. Só uma coisa. Na cidade de São Paulo, não pode. Porque São Paulo tem uma lei chamada Cidade Limpa. E lá não pode ter nenhum tipo de propaganda externa visual. Agora, vamos falar sobre isso. Olha só. A Globo tá indo pra cima do Bolsonaro. E eu falo sempre aqui. Bolsonaro é ruim pros negócios. O establishment, o mercado financeiro, percebeu. Como Bolsonaro não dá. E aí a Globo começa a fazer as denúncias. Só que as últimas denúncias contra a família Bolsonaro, pra gente começar a ligar os pontos, começou a mudar o panorama dos esquemas de corrupção da família. Por quê? Porque até então, era assim, rachadinhas do Flávio Bolsonaro, gabinete do Flávio Queiroz. Flávio Queiroz, Flávio Queiroz, ficava naquilo. Ah, tinha um cheque pra Michele Bolsonaro. Mas o Bolsonaro deu, o Jair Bolsonaro deu uma explicação, que o gado dele comprou, que era, ah, foi um empréstimo. E até então, não tinha como a gente falar, não foi um empréstimo porque era um cheque do Queiroz pra Michele. É suspeito. Mas a gente ficava na suspeita. E o escândalo se rondava em torno do Flávio. Até os bolsonaristas diziam, ah, o Flávio é o problema, uma coisa é o Flávio, outra é o Jair. Só que aí, apareceram, apareceu na semana passada, a informação, aí foi na Cruzoé, que é a revista porta-voz do Sérgio Moro, foi uma pancada dos lavajatistas no Bolsonaro, de que o Queiroz também enviou cheques para a Michele Bolsonaro, que foram vários cheques. Aí apareceu na Globo, aí sim, Globo, olha só, de que a esposa do Queiroz também enviou cheques para a Michele Bolsonaro, e por vários anos consecutivos, eles recebiam cheques a cada dois, três meses, às vezes até mais frequentemente. Aí começou, peraí, o escândalo estava em torno do Flávio Bolsonaro, agora chegou na Michele Bolsonaro, peraí, tem coisa errada, o Jair Bolsonaro deve estar envolvido. Se o filho dele está envolvido, o melhor amigo dele, de mais de 30 anos de amizade, está envolvido, o capitão Adriano, que também é amigão do Jair Bolsonaro, está envolvido, e a esposa dele, a atual esposa dele está envolvida, está tudo em volta dele, só o Jair, não é corrupto, está ficando estranho. Aí vários bolsonaristas começaram a debandar, começaram a falar que não acreditam mais no Jair Bolsonaro, e eu venho falando isso aqui, o Bolsonaro está mudando muito o núcleo bolsonarista, era aquele núcleo duro da ala ideológica olavista, eles estão se revoltando pouco a pouco, e estão se debandando do bolsonarismo, alguns em busca de um novo fascista de destimação, e outros porque perceberam que ele é realmente corrupto, estavam passando pano até onde deu. Só que o Bolsonaro começou a querer conquistar, e conseguiu, está conseguindo com o auxílio emergencial, conquistar a população mais pobre, então é por isso que a popularidade dele fica em 30% sempre. Mudou, mudou, era pessoas daqui gostavam do Bolsonaro, e daqui não gostavam, agora está mudando, e ele continua sempre nos 30%. Mas, o que acontece é o seguinte, quando a Globo agora mostra que, desde 95, eles já faziam apenas transações com dinheiro vivo, e é uma transação alta, 95 mil reais, que foi o que a primeira mulher do Jair Bolsonaro pagou, em espécie, por um apartamento, eu falei, eram 950 salários mínimos, convertido em dinheiro de hoje, 950 salários mínimos, são 992 mil reais. É corrigido o dinheiro só pela inflação, e não pelo salário mínimo, 95 mil reais, são 620 mil reais de hoje. É, o salário mínimo cresceu acima da inflação, porque os governos petistas, nos governos petistas, o salário mínimo crescia acima da inflação, hoje não é mais assim, hoje, cresce abaixo da inflação, o poder de compra da população, está diminuindo. Um panorama da situação, você vê, peraí, o filho do cara é corrupto, o outro filho do cara está investigado, o outro filho do cara, que é o Eduardo, também vai começar a entrar no inquérito da fake news. O melhor amigo dele, de mais de 20 anos, que ele apresentou para o filho Flávio corrupto, que é o Queiroz, está para ser preso, já está com tornozeleira, e é quem era o tesoureiro da família, tudo indica, ele era tesoureiro, ele pegava o dinheiro de todo mundo, administrava, e investia nas milícias, é isso, por isso que eles têm tanto contato com miliciano. Aí, a esposa recebia cheque, a ex-esposa recebia cheque, a outra ex-esposa, uma que até fugiu uma época para a Noruega, com o filho menor, o Jair Renan, ela também falou que o Bolsonaro tinha mais de 600 mil em dinheiro vivo, que ele tinha um cofre no Banco do Brasil, que ele roubou, inclusive, dinheiro dela, que ele tinha joias, que ele tinha um monte de coisa, e que ele roubava dinheiro público, roubava dinheiro público, ela não falou, mas ela falou que ele tem um dinheiro muito maior do que o salário dele, e que os rendimentos aí, no processo, quem diz não sou eu, está no processo entre o Bolsonaro e essa segunda esposa dele, que é a única que até então não tem nada de que ela recebeu alguma coisa, de que ela pagou em dinheiro, mas, no processo de separação deles, que foi uma separação bem conturbada, vai esperando que, ó, começou agosto, eu falei, agosto, calma, começou agosto, o Félix Fischer voltou ontem ou hoje, que é o relator do caso do Flávio Bolsonaro das rachadinhas, o STF está começando a tomar decisões, e agosto, o terror do Bolsonaro vai começar, aguarda, muita calma nessa hora. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, e vamos pra cima deles, nós somos maioria. Falou.